Convém dizer, um árbitro extraordinário que aos 25 anos se estreou na Primeira Liga. É ele o árbitro, portanto, da partida. A equipa da Austrália a jogar de amarelo. Atenção já a esta jogada. O pontapé e o golo. A bola entra ainda, julgo que 10 segundos. E cá está o antigo jogador do Benfica, Diego Souza. Jogada rapidíssima e não podia começar melhor a equipa brasileira. É quase impossível. Julgo que a bola terá entrado aí com 10 ou 11 segundos e que festa para os brasileiros. Bom, e se queríamos golos, como eu referia, isto é o melhor. Veja-se, há aqui um passo, há aqui um disparado completo, uma tentativa de ser o jogador. Principalmente a capacidade atacante. E a verdade é que não tem atenção agora. Possibilidade. E quase ainda será. E é mesmo. 2-0 Brasil. Andou ali a rondar e acaba por ser Tiago Silva. Que mesmo não sendo um jogador muito alto aqui, foi muito oportuno. E o Brasil, na sequência do canto, chega ao 2-0. E se calhar resolve o jogo, vamos ver. Cá está. Há ali uma entrada decisiva de David Luiz. Outro central, Caio. E é o... O seu par que faz o golo. Tudo homens que jogam bem de cabeça. Sobe muito bem. A impulsão é sensacional. Primeiro esta aqui, o David Luiz. Esta entrada é fortíssima. Depois a equipa da Austrália... A facilidade, aquele drible curto. Muito bem jogado. Paulinho, excelente esta jogada. Muito bem feita. É um grande golo. É extraordinário. Isto é futebol brasileiro ao mais alto do nível. Grande jogada. Habilidade. Precisão. Técnica. Que classe. Neste terceiro golo. Que valeu o preço do bilhete. Sem dúvidas. Parece futsal. A forma como os jogadores do Brasil trocaram a bola entre si. Como baralharam. Aqui, Willian, Pará, Arrancada. Cá está. Paulinho, a tabela. E aqui agora o toque de calcanhar e o golo de Tyson. Que grande jogada da equipa brasileira a fazer o 3-0. E agora sim. Depois da monotonia. Aqui. Ele pode tentar finalizar com o pé esquerdo. E provavelmente teria mais sucesso. Não o quis fazer. E este deve ser o último lance. É o 4-0. É o 4-0 e termina. Portanto, visa na partida. Diego Souza. E o Brasil, depois da má experiência contra a Argentina. Em que perdeu por 1-0 com o tal golo de mercado. Vence aqui claramente a Austrália por 4-0. Ameaçou no contra-ataque. Aqui. A subir muito bem. E a bater com facilidade. Tom Rogues, que não vai bem à bola. Diego Souza. Visa na partida. Direi que entrou a marcar e saiu a marcar. Estou a marcar. É verdade. Marcou nos primeiros segundos e nos últimos segundos do jogo. Não deixa de ser curioso. Aqui foge bem à marcação. Ele ganha à frente. E depois consegue também ganhar à frente o homem que estava ali. E depois do jogo. Obrigado.